Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje se confere mais aventuras de H1Z1, galera E dessa vez eu tô em Pleasant Valley, dando continuidade às tretas anteriores Pra quem tá acompanhando a série, já tem 3 vídeos mais ou menos, ou 2 ou 3 vídeos que eu tô em Pleasant Valley Tentando sobreviver e tamo conseguindo galera, tamo nos reequipando aqui, já tamo com uma A12, uma R15 sem munição Mas o que a gente tem aqui? Deixa eu ver o que que vem Tem pistola, tem uns bateria de carro, vai que a gente ache um carro Temos bandagem, temos kit de primeiros socorros Kit de primeiros socorros, tô falando certo, sempre falo errado essa porra Kit de primeiros socorros E galera, vamo em frente Se você tá gostando da série, deixa o teu like Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal Pra tá sempre acompanhando os vídeos de H1Z1, de outros jogos que eu trago Inclusive as lives que eu trago todo dia da semana E vamo lá galera, vamo em frente O servidor tinha acabado de cair Eu tava jogando nele e ele tinha acabado de cair Eu não sei se isso é bom ou se é ruim Bom no sentido de ter item respawnado ou ruim de, tipo, zerou de item Tá ligado? Isso que eu vamo descobrir agora Pra ver se a gente encontra alguma coisa galera E me perdoem pela qualidade do som do microfone Eu sei que alguns de vocês já tão acompanhando as minhas lives e vídeos Que já tão acompanhando há uns 3 dias Sabe o que aconteceu? Meu headset quebrou o microfone E eu tô jogando agora com o headset do Playstation Só que usando o microfone de mesa O microfone de mesa, aquele de 7 reais Que se compra em padaria Quando você vai comprar um pão Ganha de brinde do padeiro E é esse que eu tô usando Enquanto eu não arrumo o microfone de mesa Eu tô jogando com esse até chegar um ou outro Então me perdoem pela qualidade sonora Porque não é como vocês estão acostumados Tá? Mas eu espero trazer uma qualidade melhor ainda Do que já tava antes pra vocês galera Mas enfim, vamo lá Vamo pra treta O servidor tava no low quando eu entrei Aí eu saí pra ver como é que tá Ele tava no médio E não tem item nenhum aqui cara Porra, que que é isso? Vamo sair daqui Não tem nada de item aqui Nada Vamo descendo Agora eu tenho que mostrar pra vocês Que eu tenho a skin do espantalho Que eu consegui junto de vocês na live Então vou usar ela agora em homenagem Ah, por que que não pinta caralho? Pinta caralho Aqui, aqui Vai Pintando Skin, mask of the scarecrow Corvo Assustador de corvos Olha aqui que irado essa máscara Cara, olha que foda Muito boa Muito bonito Assusta qualquer gringuei Porra, não tem nada aqui galera Vamo sair daqui Certo? Vamo seguir nossa viagem Opa Opa Hello, mano Hello, Eduardo Eduardo BR, meu irmão Alô, alô, alô Alô, Eduardo Como você está? Como você está? Ei, cara Tá me ouvindo? Puta que pariu O microfone está funcionando Calma aí Calma aí Calma aí Deixa eu ver aqui No set agora Antes que ele me mate Hello, hello, Eduardo 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 Meu Deus Será que o microfone está sendo reconhecido? Eduardo O cara Who are you? Quem é você? Ele não está me ouvindo, cara Puta que pariu Sorte que ele me atirou, né? Mas eu também Teria que atirar de volta Já que eu não estou conseguindo Conversar com o cara Que merda, gente Vocês já viram que eu já encontrei um player aqui E o meu FPS caiu para 20 na cidade O que é um absurdo Eu insisto em falar isso É um absurdo O FPS Na cidade Ser desse tamanho Então Olha, tem um player ali na frente Cara Eu estou sem falar Eu não vou minimizar o jogo agora Para configurar, cara Se o cara não me ouvir Eu vou meter bala Eu estou fazendo isso direto, né? Com esse personagem aqui O cara está ali, ó O seu Eduardo, cara Passou para cá Não passou, galera? Hello, hello Você me ouve? Ei, 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 ei Ei, você me ouve? Você me ouve? Você me ouve? Prozo Você me ouve? Pega se você me ouve? Pega se você me ouve? Oh, você me ouve? Ok Então, pressa o F6 Se você me ouve? F6 Se você me ouve? Pressa o F6 Se você me ouve? F6 F6, cara Oh 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 Botou a caveirinha De mulher Eu vou fazer F6 Obrigado Thank you very much, Prozo É BR, Prozo Pula se for sim Pula se for BR Pula se for BR Não Não, ele só quer fazer F6 Oh my god Prozo Eu acho que eu vou Não Obrigado, Prozo Obrigado Ok Posso me ouvir bem? Pega se sim Se você me ouvir bem Oh Wow Obrigado, mano Bom, galera Consegui Ok, mano Você quer ser meu amigo? Pega com mim Você quer se for BR? Pega com mim Vamos, baby Vamos Vamos Você é BR Nessa porra Se for BR Pula, cara Pra não ficar falando inglês com você Pula se for BR Pula se for BR Pula se for BR Olha a roupa do cara Ei, mano Posso ter essa roupa? Vem aqui Vem aqui Olha a roupa do cara Ah, foi desconectado, cara O servidor caiu O servidor caiu de novo O abominês está caindo duas vezes direto, cara Que coisa Vou pro servidor, galera Vou cortar aqui E vou entrar na roupa do servidor Esse aqui não dá Oh, cara, tá por aqui Olá, mano Olá BR Olá Olá, meu amigo Você pode me ouvir? Oi, cara Jakin Ei, mano Você pode falar inglês? Pô, o cara tá mirando com uma crossbow aqui, velho Ei, eu não posso te ouvir, mano Você pode falar? BR Se for BR, pula Se for BR, pula Se você pode me ouvir, pula Eu não posso ouvir, meu amigo Eu não posso ouvir Posso ter alguma arma ou algo assim? Ei, olá, cara Posso ter uma arma ou apenas respawn aqui? Acabei de nascer aqui, vamos ver se o cara Arrumou alguma coisa pra mim Matou um zumbi Obrigado, Rick Oh, meu Deus, Rick Vai tirar em mim, vai tirar em mim O que? O que? Posso ficar com você, mano? Posso ficar com você? Ei Ei Se você é amigo, pula, pula, mano Porque eu não posso ouvir Se você é amigo, pula Pula se você é amigo Pula se você é amigo Ele tá pulando, cara Ele tá ali no meu Ele não... Caralho, gente Ok, ok, ok Get the fuck out of my face, bitch Get the fuck out Foda-se Tem outro player vindo ali Vai me bater Get the fuck out Oh, meu Deus A Leia tá vindo atrás de mim Puta que pariu O que que eu vim fazer isso? Tem uma munição aqui, ó Vou pegar só de sacanagem Ai, 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 ai Caralho, ele tá batendo em mim Filho da puta Filho da... Uhul Hey, 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 hey Help me Opa, tá com arma Puta que pariu É um clã, cara O que que eu vim fazer no servidor? O que que eu vim entrar aqui? Por que que eu financei aqui? Jesus Cristo Ai, tô mentira Ah, vou morrer É um clã São quatro Quatro? Quatro? É isso mesmo? É um... Ah, eles estão de sacanagem comigo, né? Uhul Ah, meu irmão Os caras são muito ruim de mira Vou entrar na floresta Vou me perder aqui dentro, cara Eles nunca mais vão me achar Os caras são muito ruim Os caras não conseguem me matar Bye, bye Olha, cara Olha Olha, você tá atirando Tá atirando em mim Bye, bye Ai, mas eu tô filha da puta Tô com 20% de vida Tô com a flecha na bunda Ai, meu Deus do céu Ai, me matou Filha da puta Que isso, gente Eu entrei no servidor do Another Day Another Day Porque o Abomination, cara Ele tá caindo direto Eu tentei entrar Fiquei jogando 15 minutos Também descer 3 vezes seguidas Eu não consegui jogar O servidor caía Todo mundo voltava Ele tava horrível, cara Bom, nasci em 3 Nasci no lugar melhor agora Nasci perto de Ranchito Takito Vamos pros estrelas Pra tentar achar treta E Ranchito Takito é logo ali Pra onde eu tô olhando Com a mira lá pra direita É logo ali Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui Parte pra treta E Ranchito Takito Ranchito Takito E galera Se tá assistindo esse vídeo Deixa teu like Se você tá gostando do vídeo Se você for inscrito no canal Se inscreva no canal Pra tá sempre acompanhando Os vídeos e as lives Que eu trago Todo dia, toda semana Pro canal E pra gente jogar junto Nas lives E que que porra é isso aqui? Porra Porra Eu pego o item E demora pra caramba Pra pegar na mão Aí eu acho assim que Tem outro item embaixo do item E vamos em frente Meus amigos Olha Tem um zumbi Zumbi com a máscara Cara Uma opinião Uma opinião Essa máscara de respirar Poderia ser muito bem utilizada No Battle Royale Pra você Quando tiver equipando ela Sofrer menos dano No gás O que que vocês acham Nessa ideia? Né? É uma ideia bem Bem interessante Que eu tava Que na verdade Quem falou pra mim Foi o Jabuti E aí eu falei É verdade cara Eu não tinha pensado nisso E também Não sei se o H1Z1 Vai ter Isso mais pra frente De amenizar De amenizar Você tomar dano Com o gás Quando tiver Com essa máscara Faz todo o sentido Do mundo Né? Porque o gás Mata pelo ar Óbvio Então Você com a máscara de respirar Pelo menos ameniza Ou tira o efeito Durante um certo tempo Depois ela quebra Mas vamos lá galera Vamos achar a munição aqui dentro Que aqui é o lugar da treta Deixa eu ver se eu encontro aqui Ó Munição De 12 Ok Isso aqui é água Água Ok Pra frente aqui galera Ali não tem nada Aqui embaixo não tem nada Eu vou sair do mercado Cara Não tem nada nesse mercado aqui De tão bom Só algumas munições Mas nada pra minha arma Então cara Solamento Opa Peraí Bala de que? Não Nada Café 9mm E aqui temos 380 Tá Ok E aqui Lighter Ó Esse é bom Isqueiro Café Vambora Vamos meter o pé daqui Vamos sair Tem as humizadas Me esperando aqui fora já Deixa ela pra lá Aquela porra ali é player Se me movimentando Calma aí Calma aí Calma aí Eu vi zumbi batendo Alguma coisa ali hein galera Ó Tá muito estranho Aquele movimento zumbi ali Vamos verificar Caralho zumbi Pra cacete do servidor Gente Nossa mãe Quanto zumbi aqui Vamos subir Vamos ver se tem alguma coisa Aqui em cima Cara Vamos buscar treta Opa Opa É um player ali É um player ali Deixa eu verificar Um player ali E outro ali Na frente Eles tão me vendo Eles tão me vendo Vamos buscar a comunicação com os caras Vamos tentar Alô 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 Verra aí Verra aí cara Matei um Matei dois Caralho zumbi Morre 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 você Tá com uma arma Que eu sei Morre porra Matei Matei outro player Caralho Matei dois players aqui Tipo magno Que eu tenho Comida Não interessa Eu quero subir ali cara Vou pegar o último cara Puta que pariu Como é que eu subi agora Aqui assim Os zumbis não conseguem pegar aqui não né Não acho que não Ó o player aqui O player aqui É o zumbi Filha da puta Gente quanto zumbi caralho Eu não consigo Calma 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 Filha da puta Corre Ai meu deus O que tá acontecendo aqui gente O que é que tá acontecendo ali Eu matei um player Vocês viram Eles botaram mais horda de zumbi Alguém sabe Me dizer se aconteceu isso Nossa que horda enorme é essa cara Olha isso Eu vou ter que dizimar um por um Até tentar pegar o luz do cara Ai meu deus Ai Calma Calma Ai caralho Nossa senhora Puxa grande O zumbi tá atacando muito Deixa eu trazer eles pra cá Pra atrasar eles Vamos lá Nossa cara Eles aumentaram a inteligência artificial Do zumbi Olha a impressão Minha Ou diminuíram a inteligência artificial Sei lá Vamos lá Corrar de novo Eu quero tentar pegar o loot Daquele cara que eu matei Cara Ele tava com arma Mas eu não consigo subir ali Na casa dele Tem uns zumbis que são mais rápidos Que os outros Estão percebendo Corre pra cá Bem que eu achei estranho Cara O movimento de zumbi Ele tava muito estranho E o cara não respondeu Não era BR Vamos ver aqui Se eu consigo pegar aqui agora Vai cara Vai 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 O que que ele tinha Não mostra Eu não consigo pegar Não consigo pegar o loot do cara Que merda Gente A base ele tá numa posição tão ruim Tão ruim Que eu não consigo Buscar aqui Esse aqui no pontinho Vai 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 Pega 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 Azumbizado aqui Deixa eu matar um por um Uma Tô sem flecha Tô sem flecha Duas Eita caralho E isso aqui tem que? Flecha também? Woodstick Home Grafita Woodstick Nossa senhora Que treta Eu não consigo pegar o loot do cara O cara tá com arma O zumbi já tá vindo Aqui Eu não consigo pegar o loot do cara Merda Merda Desisto Não adianta Eu não vou conseguir subir aqui A casa do cara está aberta Ele fez uma fundação tão bizarra Que ninguém consegue entrar ali Pelo menos eu não sei como é que eu entro Eu sinceramente não sei como é que eu entro ali Olha o zumbi com a skin de policial Nossa quantos zumbis Quanta zumbis Nossa senhora Eu tô cercado Olha A zumbi fêmea tá mais esperta do que a zumbi homem Bom Era de se esperar né Sempre né Caralho gente Vou fazer o seguinte Eu vou tentar me Esconder aqui Pra tentar matar esses zumbis aqui Cara Vem 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 pra cá Eu tô sem flecha Eu tô sem nada Eu não consigo matar Aquela zumbi ali Galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou pra aquela casa ali Pra mim é reestruturar Cara Porque Do jeito que tá Eu não consigo nem subir a base dos caras Nem matar o zumbi Não consigo nada Porque eu não tenho nem flecha E nem consigo pensar em como pegar a luz daquele cara Não entendi nada naqueles players ali parados Um tava parado me olhando O outro tava parado Na base ali Tipo Parece que bugou o outro O outro tava Vivo ainda Ele se mexeu pra esquerda Pra direita Mas E não respondeu também Quando eu falei Isso era BR Opa Que pistola é essa 380 Beleza 380 Show de bola Cara Tem uma bala pra ela Melhor do que nada né Melhor do que nada Tentar fazer mais madeira ali atrás Pegar mais madeira Pra fazer mais flecha Pra tentar voltar pra cidade Tá Eu tô com bala de 12 Achei bala de 12 nesse zumbi Que loucura Que Que bom né Que bom E se matar esse zumbi Opa Ah tá Eu vi barulho da minha madeira Pegando Como eu falei Dá um susto do caralho Bom consegui matar dois caras ali Não consegui pegar o loot do cara ali de cima Tinha muito zumbi na área E não tava dando pra pegar do ângulo Que eu tava vendo O cara O loot dele Não tava conseguindo pegar Eu falei o seguinte cara Eu vou tentar me Me reestruturar aqui em cima Para a gente seguir a nossa viagem Estamos em I3 Aqui Em Ranchito Taquito Eu posso tecer pra Bubatruck Que é a parte mais próxima Movimentada Que pode ter item ou arma E treta com certeza Vamos pra Bubatruck E de lá A gente segue pra Cranberry Ou pra Elton Valley Beleza Isso vai ficar o próximo vídeo galera Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje Se você gostou Deixe teu like Se você não for inscrito no canal Se inscreva no canal Pra estar sempre acompanhando Os vídeos de H111 As lives de H111 De outros jogos Que eu sempre trago No canal Durante a semana galera Muito obrigado Pela presença de todos Vocês são foda Muito obrigado Pelo carinho Se tem com o canal E pela participação De todos vocês Achei outra revolver Do Rick Não quero É isso aí galera Muito obrigado Fiquem bem E um forte abraço Oh my god Oh my god O zumbi ta atrás de mim Feche ele Feche ele Feche ele Um Um na cabeça Um na cabeça Um Boa 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 Olha aqui Que eu achei aqui em cima Uma 12 Puta que pariu Aqui Tem pera aqui Tá na outra casa galera Olha ele tá ali Só para os caras ali Dei um tiro Olha os caras Estão me vendo Os caras não sabem Onde eu tô Tá ali atrás Maldito Tem outro ali Caralho gente Que treta Deixa eu tô ali Com ele Oh Tá aqui I gotta I gotta Tchau